Fala galera, eu sou o Daniel. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de... Obra, ó o barulho, ó. É, tá tendo obra, rapaziada. É. Aproveitar, eu também já tô igual a obra. Tô deslechado, parece que passaram caminhão em mim. Ainda tô enferminho. Mas hoje é dia de coisa boa. Isso, então, hoje é dia de novidade. Nós temos o novo UFO, que é aquele macarrãozinho... Tipo um cup noodle, né, nova geração. Cup noodle mais caro da Lee Sin. Com... Esse é o sabor de que? Curry indiano. Curry indiano. Também várias coisas de curry. Não, é curry japonês. Aí ó, viu? A gente já tinha provado os outros dois sabores, né? Que era um verdinho e um de alguma coisa, né? Foi, um verde e um... Deixa eu sentar respirar, né, pra esfriar. Ah, eu não lembro não, mas qual é esse? A gente já tinha provado os outros dois sabores. Aí ó, pra quem não viu o japonês indiano, ó. Tá perdendo, pra saber como que é feito. E também, ó, o que que trouxe aqui de novo aqui, ó. E o novo biscoito da Piraquê, que ela já tinha lançado também os outros sabores. Dessa vez, ela trouxe o... Oreo, vamos dizer assim, né? Que é o... Leite maltado black, recheado. Como se fosse o Oreo, né? Biscoito de chocolate com recheio de bauniga. Uhum. Tá bom provar, Leo? Só estou ansioso pela coisa, tá? Porque isso aqui já me decepcionou. Maltado, lá o duplo maltado. Ah, mas é gostoso. Tem ninguém. Ah, é gostosinho. Biscoito da vaquinha é biscoito da vaquinha. Decessionante, Nath. O gabinete que era o biscoito de pão, da vaquinha. Tu pegava e ele desmanchava. Lembra? Lembra? Quem lembra do biscoito da vaquinha que desmanchava? Nossa, era muito gostoso. Biscoito da vaquinha é biscoito da vaquinha, hein? Ninguém se mantém. Nada a ver. Nada a ver. Tudo errado. Tudo errado. Então vamos ali. Vamos começar. Para quem pergunta hoje, esse UFO custa de 6 a 8 reais, dependendo do mercado. Diz aqui de pronto a... De 3 a 5 minutos após a edição de Alfa Invent. Isso aí. E você, em vez do... Diferente do cup nudo, esse aqui você escorre a água. Então ele é mais sequinho. E o recheio... O recheio não. O tempero é molhado, né? É uma estratégia. Então vamos lá. Vem pro take aqui, ó. Toma, ó. Um fusão. Mega prático, ultra, não sei o que. Tá tudo fora aqui, ó. Da embalagem. Vem tá aqui direitinho, ó. Valorecia. A embalagemzinha. Valor nutricional pra quem quer ver aí. Pausa o vídeo, por favor. Aqui é o modo de preparo, ó. Tá vendo? Você bota a água. Joga folha. Depois joga o tempero e mexe. É isso. A embalagem. Vou pegar aqui uma... Cisourinha pra ajudar a nós. Abre. Pra ficar mais fácil. Eita, nossa. Ó. Tão vendo? Aqui também tem o modo como que faz. Ó. Cisourinha de preparo é bem fácil. Vou abrir aqui, ó. Até a linha. Tirar o sachê. Claro, né, gente? Senão vai... Ó. Tá vendo o sachê? Ele molhou. Molhou. Ríquido. Tá vendo? E aqui, ó. Tá o miojão dentro. Vou ver pra vocês verem. E aqui, depois, quando você for escober a água, você abre ele aqui. Ó. Na verdade, a gente já manda abrir antes de botar a água. Não olha. Tá vendo? Aí tem dois parafusinhos aqui. Você abre só o cantinho que manda e escorre. Pronto. Pra você também não vazar. Isso. Não vazar tudo. E os outros sabores que a gente provou foi o legume oriental e carne japonesa. Que são muito bons. O legume é bom demais. Então, vou tirar aqui. Pronto. Mas pronto. Que nós já trouxemos pronto. Nossa. Abre o molho ali e mexer aqui na câmera. Isso é bom, né, Nilo? Quer que eu abro aqui, um filetinho? Abre o filetinho aí que eu... Que eu vou aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Ele vem com a cenourinha, ó. Tá vendo? Uma carninha. Tá vendo? Ele fica bem sequinho, gente. Quem gosta de mais molhadinho, sei lá. Deixa um pouco. Não deixa. Cuidado que é bem molhado. Ó. E o molho, ó. Ó. É tipo um óleo. Tão vendo? Nossa. Eu tô me sentindo a rapaziada do Japão fazendo meu miojo no... É. A gente via muito. Só que lá vem dois, três sachê, né? Viu? É. A gente ficava vendo a rapaziada fazendo no... Pretty Logan. A gente chegou pro Voz também, né? Oriental. Pô. Márcio. Pô. É. Muito bom. E tem um vídeo também compilado. Nossa. E tu vê assim, ó. Eles parando naquele... Qual o nome daquele lugar que eles param? Combine. É. Combine. Que tu faz o teu assim, aí. Eita. Joguei pra fora. Se não fizer lambança, não sou eu. Tá vendo? O cheiro forte, né? Ó. E aqui, pronto. Tá mexido. E agora é só provar ele. O cheiro é bem forte. Deixa eu botar aqui no cantinho. Quem limpa depois sou eu mesmo. Mentiroso. Eu acho que foi. Foi eu que limpei agora. Gente. Vou provar pouco, tá? Porque eu não posso comer pimenta ainda. Por causa dos pontos. Pra quem quer saber como que eu tô. Eu tô melhorando. Tem nem um mês ainda, né? De operação. Então vai devagarzinho, né gente? O problema é nem pimenta. Tem pimenta, mas é muito temperado. Então. É a carena. Vou pôr o curry japonês. Cara. Pra quem é acostumado a comprar aquele curry, aquela pasta pra fazer em casa. Cara, o sabor é igualzinho. Idêntico, idêntico. Não vou falar, ah, não é curry indiano. Porque eu não sei se o curry indiano é igual o japonês. Posso fazer que seja. Cara, muito bom. Relação a preço. Acho muito caro. É, ele é pimentado na medida certa. Pra quem quer provar aquele curry japonês. Que o pessoal vê. É bem o sabor isso aqui. Eu não sei o indiano. Porque eu nunca provei o indiano. Mas o japonês é idêntico. A pimenta tá bem suave, né? Gente, pra quem gosta. Cara, tem um bagulho que é muito bom que você compra. Lógio japonês. Qual é aquela que abriu agora? A Daiso. Vende também. É muito fácil você achar agora nessa lojinha japonês. Tipo um bagulhinho de curry mesmo. Tipo um quinoazão. Isso. Aí você só vai botar a carne, a batata. Você vai fazer um picadinho. Isso. Com cebola, cenoura, batata e carne. Exato. Com frango. E depois tu bota esse temperão, mexe. Come com arroz. Come com o que tu quiser. Cara, fica bom pra caralho. É o mesmo gosto. É o mesmo gosto. E pra quem mora perto da Liberdade, tem uma padaria lá, procura Calepan. É muito bom também. Que é esse bagulho aqui dentro de um pãozão. Cara, é muito bom. É igual. É muito temperado. Ele tem uma pimentinha bem leve. Mas é muito gostoso. Bem de sabor de coisa oriental mesmo. Provado. Bom demais. Gostei. Gostou deleu. Não é demais. Mas não posso. Bota só uma batatinha e um pouquinho mais de água aí. Nossa. Bota esse que eu falei. Se eu cho um pouquinho mais de água vai ficar mais interessante. Então vamos pra ele. O óleo da piraquinha demorou mas chegou. Tchau. Venham aqui ó. Não, não. Piraquinha já tinha um biscoito assim né? Só que era mais amarelado né? Não lembro. É aquele compridinho assim né? Ó o valor nutricional, se quiser pausar, pausa aí. E. Vamos abrir. Aqui, eles vêm deitadinhos, estão vendo? Não vou rasgar o pacote todo, mas eles vêm deitadinhos, devem uns 10. É, 5 fileirinhas, 10. Acertou, miserável, bem recheadinho. Um Oreozinho mesmo. Está vendo? E é isso. Tô bebêzinho ali, ó. Choroso. Estou comendo comendo tudo branco, tá? Hum. Gostou. Caramba. Bom demais. Achei mais gostoso do que o negrisco. Provar e comparar, não. Não sei. É mais crocante. Aí é cru, aí é curão. Cara, mas deixa eu te falar, comparação aos outros que a gente provou. O que que foi? Caiu o esparelão. Pode comer esse meu aí, ó. Eu não, você mordeu. Tá com nojinho. É, em comparação aos outros que a gente provou, eu achei esse muito melhor. Tá mais... Não tá aquele biscoito seco, duro, sabe? Tá um biscoito crocante, mas macio. Ele faz lembrar o Oreo, por ser o biscoito mais crocante. Hum, hum. Mas tem aquele rostinho. É gostoso, eu gostei. O recheio é bom porque ele é bem abaunilhado. Hum, hum. Cara, é muita abaunilha. Até brigou com os gatos ontem, cara. Tá com um arranhão aqui, ó. No rosto. Pode ser, não lembro. É, acho que tudo deu um arranhão aí. Cara, esse recheio abaunilhado é muito bom, cara. Gostoso, gostei. É que nem eu disse, né? Não é muito doce. É, não é tão bom. É, não é tão bom. E o biscoito, ele é bem amarguinho. Muito gostoso, muito bom. Cara, bom demais. Pra mim, não é o Negreixo. Bem equilibrado, é. Se engana o Negreixo, eu não sei. Pra mim, vou ficar devendo essa. Não é porque eu tô sem comer doce algum tempo, assim. E ela tá de dieta também, se lascou. Eu achei muito bom. Também, achei gostoso. Capnudos. Os dois, pra mim, tá aprovadíssimo. Não, isso aqui, pô. Isso aqui tá maravilhoso. Pena é o preço, né, Nissin? Vamos abaixar aí, porque... Isso aqui, mioj, isso será pra ser vendido na real. Mas uma coisa assim, pra você comer num... Uma coisa rápida, assim. Para ter posto que vende. Não sei se tem o UFO, mas... O... Capnudos. Não. O posto Shell. Shell. Vende o Capnudos. Pô, isso aqui é legalzinho pra pessoa. Aquele é MPM também, eu acho. Não sei. Eu já não sei. Pra você comer, fazer um bagulho rápido. Até no show, né? Porque o pessoal tá vendendo muito no show, evento, assim. É, evento. Pô, é legal. Porque ele vem um pouquinho mais do que o Capnudos. E a diferença de preço é R$2,00, né? O Capnudos também tá mais caro. Vamos ver no show, né? No show... Isso aqui é R$5,00 e os caras vão vender aqui. A única diferença pra mim é que ele tem poucos pedaços. Porque o Capnudos, geralmente, tem mais coisa. Eu achei uma carne só e cenoura ralada. É, ele vem alguma coisa. Mas é bem gostoso. Foi muito bom. Mas é muito bom. Pena que eu não posso comer. Meu Deus. Ah, quando eu melhorar... Sai da frente. Me segure que o bagulho vai ficar doido. Isso aí. O biscoito pra mim é muito bom. O preço eu paguei R$3,97. É muito caro. Entendeu? É... O biscoito da pena que tá no preço que o biscoito da pena que eu não sei porque é tão caro. Tá tudo tão caro, né? Mas é, eu achei gostoso sim. Pra mim é isso. Não tem nem mais o que falar. Muito bom, maravilhoso, delicinha. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Ativa o sininho e, gente, logo, logo eu tô melhor e volto firme. E tá faltando um pouquinho pra ele bater os R$10,00, hein? Pensei que não ia tirar nunca. Apesar das nossas reviews, tá? É, vocês tão vacilando. Mas os shorts tão indo bem. A gente vai mudar o canal pra shorts, ó. Bermudas. É, vamos botar shorts, bermudas, amigos. Vocês tão vacilando, vocês tão vacilando. Então é isso, ó. Bora. Então se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Valeu, pessoal. Sim, valeu.